Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo de God of Ragnarok. Cara, já é continuando já, tá pessoal? E do episódio passado, basicamente é o seguinte, eu ia pular essa parte onde eu ia de volta pra Nidavellir, né? A gente tá em Svartalfein, que é o reino, e Nidavellir é meio que a cidade dos anões. Só que eu, cara, principal, por conta de ter sido uma cena muito forte no último episódio, então acho que aqui a gente vai encontrar algumas diálogos, frases, que a gente pode absorver um pouquinho mais, então vamos curtir esse momento aí. Antes de tudo, pessoal, muito obrigado a você que já acompanha o canal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui das missões secundárias que a gente tem concluído. Pra você que não acompanha, seja bem-vindo também, assina aí o canal e se inscreve, tá bom? Deixa o like e vamos lá. Aí eu já notei aqui que todo mundo tá com uma notificação de... Uma notificação não, não, mas é um... Diálogos. Boa. Sei que ia ter alguma coisa a mais. Eu escrevi essa canção pra ele. Qual é o nome? Uma coisa profana. É assim que ele ia gostar. Eu não sei se tem alguma coisa além da luz. Um pós-vida atrás de outro pós-vida, eu não sei. Mas se tiver, eu acho que ele deve estar perturbando todo mundo lá. Muito bom, pessoal. Freia. Freia, vamos. Pessoal, é... Sensacional. Era só pra ver os diálogos mesmo. Eu pensei que ia ter uma coisa... Mas não teve a... Né, dali... É, do início a gente encontrou o nosso queridíssimo Tyr. Que inclusive foi quem deu fim ao nosso queridíssimo Brock. E, pessoal... Vamos retornar aqui porque ainda tem uma outra missão aqui em Nidavellir. Que é o espírito de rebelião. Só que, cara... Aqui, ó... O martelo de Durlin. O martelo de Durlin. Parará, parará, parará. Deixa eu só aproveitar pra tirar aqui, ó. Porque essa missão era pra ter... Vai sair rapidinho meu rosto aqui, tá, pessoal? Mas era porque é o seguinte, ó. É... O martelo de Durlin estava selado dentro de um martelo muito maior. Parará. E os anões vão ficar agora agradecidos. Aí, até agora. Volte até Durlin. Só que ele tá aqui. Tá? Mas vamos voltar aqui pra ver o que a gente encontra aqui. Deixa eu... Eu botei pra rastrear, né? Então, vamos lá. Voltar. O trajeto todo de volta. A freira pra vir com a gente... Tá aqui já. Pessoal, se você estiver curtindo aí a série de missões secundárias, já deixa o like aí também. Comenta aqui pra mim. É... Sei lá, o que você tá achando. Vai falando se você tem alguma coisa aí que você viu que eu não tô vendo aqui durante a gameplay. Porque... Às vezes a gente tá aqui concentrado e acaba não percebendo. Beleza? Tá certinho. Deixa eu só ver aqui se tem alguma coisa pra cá. Não. Então, tá certo. Esse aqui é pra... É o início do início. Como tem um portal aqui, eu sei que a gente consegue utilizar esse portal, ó. Se liga aqui, ó. Esse portal, a gente consegue utilizar ele... Aí, vamos para o mapa. E... Onde que a gente tem aqui? Ih, cara. Boa. Vou botar pra esse portal aqui. Ele fica mais próximo do Durlin. De encontrar o Durlin, nesse caso, se ele voltar, né. E vamos lá. Acho que eu nem dei... Nem salvei a... Da última jogada que a gente... Que eu fiz aqui, né. Acho que nem salvei. E agora a gente vai ter que continuar. Não tem mais. Vamos parar aqui, né. A Freia tá com a gente? Porque, às vezes, eu não escuto. Eu não vejo que eles estão aqui. Olha aqui isso, cara. Inclusive, pessoal. O modo foto que eu falei pra vocês. Que ele já tá presente aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. O modo foto. Eu só não sei como controlo aquele direitinho, ó. Mas ele tá presente já, viu. Então, pra você que não sabia disso aí... Fica ligado. Deixa eu fechar um pouquinho mais pra cá agora. Foco. Cadê o portal? Apareceu pra nós. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Tá. Então... A... Casa do Dorlin fica um pouquinho pra cá, sim. Aqui se tornou um lugar tão vazio. Ah, agora apareceu. Não sei se de novo. Espero que tenham voltado pra limpar a sujeira que essa cabeça solta aí fez. Já fizemos isso. Além de destruir Asgard e acabar com o reinado do Odin. Então, de nada. Pessoal, pra quem não sabe, né. A gente já tinha conseguido, na verdade, no terceiro episódio, o Marte é do Dorlin. Só que a gente não conseguiu entregar pra ele justamente porque havia um conflito entre essa missão aí secundária do funeral. Parabéns, espírito de Ebolion concluído. Não esperava ver isso de novo. É... Racha... Ih, não tem como eu ver porque... Fez cantar um bloqueando. Ataque rúnico. Da lança de Draupny. Boa, traque rúnico leve. Racha montanhas. Uou! Mano. Pelo menos, parece muito fera, né. Vamos aproveitar pra evoluir ele bastante aqui. Inclusive, a gente poderia ter usado bastante desse XP pra evoluir as outras, né. Do Machado de Viatã, da Lâmina do Caos, que é os que a gente mais utiliza. Ah, ainda tem um pouquinho ainda aqui. É... Então, vou evoluir ela porque a que eu tô mais usando é essa aqui. Por enquanto, ela tem me atendido muito bem em relação a esses ataques aqui. Certinho. Ainda em Svartalfein. Vamos ver se a gente tem mais alguma coisa. Santuário Elf com agora. Midgard. Cratera de Vanahein. É... Basicamente... Vanahein, Vanahein, Svartalfein, Zona Úmida, Alvidegavete. Objetivos. Não, basicamente isso aqui é um contexto bem geral, né. Porque são... Epílogos. Enfim, agora sim eu acho que é hora da gente ir pra Vanahein. Em plena vista. Acabe com o Devorador de Almas. Em plena vista na Cratera de Vanahein. Cratera de Vanahein? Cara, a Cratera de Vanahein, ela é aquele lugar onde a gente conseguir a armadura do dragão. É, é a Cratera. Eu lembro porque a gente pega um barco pra ir até lá. Se eu não me engano, é a Cratera, né. Vamos utilizar aqui o... Ele tá levando a gente direto pro portal. Porque aí do portal a gente consegue pegar direto pra Vanahein concluir essa missão. Então, por aqui, em... Vamos só dar uma olhada aqui. Svartalfein tem algumas coisas ainda pra ser concluídas, né. Baú lendário, falta um conhecimento, um atefato, o corvo já foi. Não, nessa região, né. Ah não, sim. Então depois a gente pode finalizar esses pontos aí que tão a solta aí, né. Então vamos para Vanahein. Se bem, pessoal... Pera aí. É... É que eu confundi. Pera, vamos lá. Calma aí, deixa eu explicar pra vocês. É porque tem Vanahein, tem Alphrein. E Alphrein era o segundo reino que a gente visita na história do jogo. Então a gente vai pra Alphrein, tá. Depois a gente vai pra Vanahein. Primeiro vamos para Alphrein. Que é o reino dos elfos. Aqui, Alphrein, certinho? Aqui, ó. Portal místico. Nosso objetivo tá para cá. Então vamos... Aqui, né. Os cânions. Chegando lá. Chegar lá tem um monte de elfos pra machucar. Você tem razão. Beleza. Aqui nós estamos. Cara, engraçado. Olha só, nossa. Quem que tá aqui? Turde. Como que eu chego lá? Foi-se embora. Que viagem, velho. Deixa eu aguardar aqui pra gente atingir aqui esse... Esse corvete. Esse aí é o barulho da fera que a gente já libertou ela. Boa. E... Nitidamente... Quem substitui aqui agora... Cara, eu tô... Eu acho que é um bug, na verdade. Esse... 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 Ponto de... Aqui nas armas. Enfim. Não. Enfim, pessoal. Aqui o desafio... Eu até esqueci qual que é o objetivo aqui. Favore santuário élfico. Explore o santuário élfico. A gente já tá rastreando, então a gente só vai segui-lo. Deixa eu ver se ela tem alguma coisa aqui pra dizer pra gente, que eu vi que tem um diálogo. É uma loucura, mas... Eu tenho uma boa impressão sobre aquela turde. E ela não tem culpa de ter nascido na família do Odin. Eu concordo. É uma jovem impressionante. Oh, tá. É. Tudo bem. Então vamos lá. Explorar aqui. Ah, é verdade, né? Como a gente libertou a fera, agora a gente tem a... Não tem mais aquela tempestade. Interessante isso. Simpatia. Kiritas é uma pessoa muito simpática. Incrível. Essa simpatia é dele. Mas outra tempestade ainda assola a área além daquela passagem. Significa que... Outro rafigufa. Ah, cara. Então são duas feras. Duas rafigufas. Rafigufas é aquele monstro que... Monstro, né? Cadê? Ali, ó. Ele fica vagando por aqui. Agora não tá aqui na hora que eu quero mostrar. Olha aí, ó. Então são duas rafigufas. Aqui. Mekin. É por aqui mesmo? É por aqui mesmo. Ah, não. Mas eu posso ir com os... Os Totó. Os Totó vão me ajudar. Sobe aí, Freya. Aqui é agressividade, né? É um nome estranho aqui. E eles estão andando lento. Normal mesmo. Não dá pra correr, hein? Eu e o Freya viajamos para este reino quando crianças. Na época o deserto era saudável e cheio de vida. Não consigo deixar de pensar que esse tempo não voltará e que nossos esforços são em vão. É um receio justo. Libertar uma dupla de rafigufas cantores não vai ser o bastante pra curar essas terras. Mas acho que no fim das contas vamos ajudar Alphine. Bom, vamos... Ele já deu o papo aí pro que é pra gente fazer, né? Aqui, ó. Favores. Últimos requisitos. O Santuário Év. Explora o Santuário Év. Fiquei em Alphine. Ele já basicamente mostrou pra gente o que a gente vai ter que fazer. Acho que é libertar a outra rafigufa. Vamos continuar aqui. Imaginava que teria mais alguma coisa lá em Svartalfein, mas... Que bom que a gente concluiu lá. E podemos ir para Alphine. Agora já voltou ao normal. O que é isso aqui? Canção das Areias. Favores. Iniciado. Deixa eu ver se vai entrar pra rastrear aqui. Instinto dos Animais. Não, isso aqui é Midgard. Santuário Év. Canções das Areias. Vamos rastrear também. Encontra a entrada da caverna da rafigufa. Vamos pôr pra rastrear aqui. A gente tem uma facilidade maior pra encontrar. Não dá pra rastrear. Porque... Engraçado, né? Deideira. Ah, dá pra rastrear sim. Eu pensei que não dava por causa da... Cara, não... Tá. Entendi. Tá indo na direção certa aqui. Entendi o que ele quis dizer pra gente. Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha pra lá. Aqui não tem como... Ei, Totó. Ei, Totó. Vem cá. Meu Deus. Eu pensei que ele estava indo embora, né? Calma. Aqui, vamos lá. Pela indicação que tá indo aqui, é aqui, né? Ó. Cara, tá meio confuso isso. Vamos explorar normal sem olhar pra essa bússola. Eu falo vamos, né? Mas eu vou explorar normal sem olhar pra essa bússola. Porque tá só me confundindo, na verdade, ela. Aqui é errado. Aqui tá queimado. Agora eu tenho que encontrar essa outra rafigufa. Isso aqui é uma caverna. Aqui, ó. Boa. Mesma estrutura que a gente tinha encontrado na primeira rafigufa. Né? Não preciso mais falar nada, né? Calma. Por aqui mesmo. Ele ia gostar dos nossos esforços aqui. É. Ouvir a canção das areias de novo é um privilégio raro. Mesmo sendo só um ato solo. Um dueto depois que esse rafigufa estiver livre. Vamos lá. Não vai ser fácil, né? Sabem que vai ser a saída. Vamos ver? Vamos pelo outro caminho. Mas essa ali eu tenho certeza que vai ser a saída. Aqui tem uma parte que sobe, mas é só depois. Vamos lá. Vamos subir aqui, ó. Um baúzinho aqui. Aí, aí. A gente volta. Fiz engraçada, né? Vamos lá. Fica fácil aqui. Vem por aqui de novo. O Friar já indica o caminho aqui pra gente. Vambora. Aí, aqui, eu imagino que... Beleza. Coloquei aqui. Vou pensar no que fazer. Estranho mesmo. Legal. Vamos continuar, então. Quando eu vim com você e eu, a presença de Alphine, achei que a ausência da luz de Alphine fosse uma aberração. Não percebi que estava coberta pela substância de colher. É. E pros elfos escuros, a aberração é aquela coluna de luz no centro do templo. É só olhar como algumas superfícies daqui são antigas. Muito mais antigas do que o poço de luz ou até do que o rafigufa preso. Quanto ela tira nessa perspectiva, minha. Se ficar pendurada no traseiro de um deus grandalhão, você também vai buscar perspectivas novas. Foi bem. Tá, vamos esperar a Friar chegar aqui, ó. Bacana, dando uma de mais morales. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu acho que a gente vai fazer isso aqui, ó. Grossa demais pra isso. Talvez a pedra do anoitecer no chão ajude. É, né? Bom, está feito. Agora tem esse negocão aí na frente. Eu vou continuar, pessoal. E depois a gente pode voltar lá pra dar uma olhada. Ah, tá. Pera aí. Ah, é nefastos. Oh, cara. É isso. O desgraçado vai explodir, cara. Alca. Cara, tem um ninho. Eu aqui pensando que, ó. Cuidado atrás de você. Não demora muito assim. Pode ter certeza que é ninho. Tava aqui pensando que era... Que era só o mesmo atrasozinho que ia ter. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas laterais, pessoal. Porque ainda tem algumas coisas que a gente não coletou lá nessa passagem inicial. E pode ser que a gente não retorne por lá, né? Mas acho que vai dar de retornar, sim. Aqui não dá de ler ainda, né? Aqui é uma passagem que a gente vai andar daqui a pouco. E agora é um elfo. Ah, essa doeu, cara. Boa. Eu imaginei que não ia ser tão simples assim libertar esses bichinhos aqui. Pior que eu... Espera. Nossa. Agressivo, hein? Boa. Cara, tem um ninho também e agora tem esses inimigos que ele tem razão. Abastar um pouquinho mais aqui que eu não tô enxergando nada. Bora. Tomara que o audio esteja bom. Eu gostei. Elfos luminosos não se pulam por baixo das terras áridas, não é? Os territórios mudou de mão em Elfhide. Ou é o que parece. Big Bear disse que essas ruínas têm um significado histórico para os elfos luminosos. Imagina o que vieram para afastar os invasores. Bom, pelo menos tentar. É... Acho que o cadáver abaixo discordaria. Deixa eu pegar isso aqui. Aqui. Deixa eu dar só uma voltinha por aqui. Só para ver se a gente consegue acessar aqueles locais onde a gente não foi. Na primeira parte. Para a gente deixar tudo certinho por aqui. Nada aqui. Nós viemos. Acho que eu vou ter que deixar para depois mesmo. Bora. É porque eu estou achando que aquilo ali é parte do retorno que a gente for fazer. Óbvio que eu só estou especulando, né? Mas... Beleza. Aqui não tem passagem. Vamos lá, Raffigufa. Bom, então aquilo lá pode ser facilmente acessado por uma manobra, né? E eu tomei boa causana aqui. Aqui, beleza. Cadê o cristal agora? Cristal... Cristal... Bem observado. Podemos continuar. Eu esqueci algum recurso. Esqueci. Aqui é alguma coisa importante, né? É sim. Só continua por aqui, então. Vamos lá. Cara, bacana essas escaladas. Deixa eu ver se não tem nada por aqui. Engraçado. Tem que estar o tempo todo observando. Senão você perde alguma coisinha ali, alguma coisinha aqui. E pode perder um recurso. Oxi. Boa, gostei que esse... Essa flecha Sonic, ela... Esse aqui não deu pra calotar também. Mais um. A esquerda. Esquerda. Pegou legal esse aqui, ó. Opa. Ó o alfinete de vida. Hum... Caramba. Caramba. Era tão lindo de se ver antigamente. A música deles pelos céus de Alphine. Eu imagino que foi a falta de luz fresca que fez esse par crescer tanto. Pra que ter bebês se eles não vão conseguir se alimentar? Tentando proteger os filhos de um mundo do ano. Eu entendo bem. Tem que ser mais alto. Ali, ó. Então, literalmente, aquele é o caminho. Só dar uma olhada aqui. Caramba, cara. Um momento ali de desespero. Vamos subir é por aqui mesmo. Que a gente só abrir na parte de cima aí pra conseguir atingir aquela parte do cristal lá também. Cara, o Neymar... Ah, agora que tá... Tá... Ah, não. Dá tempo ainda de cumprir muita coisa aqui. É porque realmente essa missão, ela é um pouquinho mais detalhada do que as outras. Que a gente fez no último vídeo aqui, ó. Beleza, liberou essa parte dali. Ah, deixa eu só dar uma olhadinha aqui rapidão que agora eu fiquei curioso, né. Não tem nenhum recurso por aqui não, né. Todo mundo tá... É, todo mundo não, né. Vocês estão ouvindo, né. É o som dos rafigufas. Caramba, cara. Ah! Ah, ah, ah! Ah, ah! Mas eu tô rindo, na toa. Ai, coisa boa, cara. Vamos dar uma olhada aqui. Toque de Hell. Quem conhece o toque de Hell do último jogo já tá ligado, cara. Toque de Hell é agressivíssimo. Vamos ver aqui nesse caso como que a gente evolui pra cá. Ele tem um dano melhor em atordoar. Nesse caso aqui, esse aqui melhora dono. Não vou perder tempo aqui. Vai ser toque de Hell pra gente. Falta bem pouquinho só pra gente. Caramba, cara. Questão das habilidades, eu acredito que tem alguma coisa lá na lança de Draupny. Opa! Tá. Agora, peraí. Agora eu não entendi muito bem. Ah, tá. Não, aqui vai ter que ser um pouquinho mais detalhado. Pessoal, de parte a gente concluiu. Mas vamos finalizar ela total logo. Porque a... A gente viu que tem aquele bichinho ali. Ele é um pouquinho mais complexozinho de finalizar. Mas ele dropa uns recursos bacanas. Por aqui, ó. Olha lá, ó. Agressividade. Runa e estilhaçada. Vamos lá. Prossiga. Prossiga. Aqui é um caminho. Só que eu não imaginei que ele... Que ele fosse ser o caminho principal, não. Sei que era o outro mesmo. Que acabou dando um toque de réu. Cara, é engraçado. Isso aqui é muito engraçado. Porque aí você vai por um lado. Pensa que tá lá, tá tranquilo. Tá favorável. Olha como ficou bonito esse desenho novo dessas... Esse negócio que já tinha no último jogo. Mas essa aqui eles tão bem mais... Detalhes, né? Olha aí, ó. Agora sim, pessoal. Agora a gente tem que libertar. Eles entendem a escolha que tem depois de soltos? De que escolha está falando? O ciclo de vida do Havku. Pra se reproduzir, eles precisam passar a sua luz e os filhos. E sem luz, eles morrem. Todo mundo quer isso. Que a nossa morte tenha um propósito. Que possamos continuar vivendo através dos filhos. Bom, se eu tivesse outra chance... Sei que escolha eu faria. Tá. Agora a complexidade... Tá, na verdade, entender qual que é o sistema de cortes que vai ser aqui, né? Deixa eu dar uma olhada nesse aqui. Talvez seja daqui pra lá. Aqui não. Beleza. Vamos... Dar uma andadinha por aqui, porque pode ter alguma outra coisa que eu não vi. Não, não tem, não. Não tem. Ah, encontrei ali, ó. Ué. Ótimo. Falta pouco. Pouco ou quanto? Um bom sistema pra cá. Cara, a arte de observar, ela é dificultosa pra mim. Beleza. Agora eu acho que... Ah, tá certo. Beleza. Ah, tá. Agora eu acho que volto pra cá de novo e finalizo aquelas. Canção das areias. Canção das areias. Boa. É, de volta pra superfície, então. Ah, mas tem bicho aqui de novo. Aê. Ó. Uai, mas eu tinha selecionado o toque de réu. Ah, tá. Ataque único leve, hein. Era toque de réu. Esse aqui tá outro. Boa. Tá recarregando agora. O que que é isso? O que é isso? Cara... caramba velho pior que foi por desconcentração cara eu sempre justifico todas as vezes que eu vou pô falta de concentração é mais fácil todo mundo se desconcentra e bora lá só entender aqui tá bora levar bem olha ali ó mas é bonitinho comendo tá minha mãe e aí e aí Ataque à direita! Cara, que bichão forte, hein? Olha, não tá finalizando aqui. Ataque à direita! Ataque à direita! Boa! Hum, Xabral! Vai passar! Essa é a distância também, Cleitão? Aí não dá, né? Ah, lembrei. Às vezes eu esqueço que eu tenho uma lança. Hum! O cara não tinha usado esse ataque ainda. Ele é bem forte. Acho que o dano dele é maior. O cara não tinha lido antes. Vamos coletar aqui os recursos. Nunca eu chego. Deve ter sido usado em muitas das bênçãos do Freire. Tributos de Freire encontrados. Tem mais algum outro recurso por aqui? Não. Vamos ver o que isso aqui vai desenquenhar pra gente. Largo e sussurrante. 13. Não lembro pra que esse recurso serve. Devastação de Nemeia também é um ataque do último jogo, tá? Deixa eu ver. Cara, mas o negócio é que o dano que dá a Fera Domada é inigualável a nível. Só que esse aqui é melhor de ataque de dano de fogo, né? Nesse caso. Vamos continuar com quem a gente já tá. Depois a gente volta pro Nemeia. É, certo. Peraí. Deixa eu só lembrar que local que é esse aqui. Olha o barulho. Não tinha visto esse barulho aqui, não. Acho que não é o mesmo lugar que a gente tá indo agora, não, cara. Tem uns negócios ali na parede. E eu que sou ótimo de memória. Lembro não. Esse aqui é o início do início, né? O destino dessas criaturas me faz lembrar de uma história. Ah, é? Conte. Houve um ferreiro cujo rei mandou ele construir uma caixa pra guardar todos os mares do mundo. Mas Nemeia então seria capaz de prender um poder desses. Então o ferreiro usou a chama do... Gaitos, essa história é pra aliviar meu sofrimento? É só uma história. Só pra passar o tempo. Obrigada pela atenção, mas... Bom... As suas histórias... O que tem as minhas histórias? Eu não as acho exatamente reconfortantes. Justo. O Memeia é que conta histórias melhor. Também não precisa se menosprezar. Você evoluiu muito desde as fábulas lacônicas. Tudo bem. Termine a história, Gaitos. A filha do ferreiro era a chave pra abrir a caixa. Ele morreu tentando proteger ela de quem queria abrir a caixa. Bom... Eu me identifico com a história. É... É festas. Hum... Talvez eu tenha que vir desse lado assim e fazer isso. Beleza. Vamos só entender qual que é a esquemática que ele tá utilizando aqui. Ah... Saiu aqui... Ah... Eu já identifiquei. Ah... Aí, ó... Bauzinho. Inclusive... Nessa história, pra quem conhece, é festa. E ele está falando da caixa de Pandora. Opa... Os esquemas aqui, eles são... Diferenciados. Lesbeguem... Lesbeguem... Aqui. Pam, pam pra ali. Deixa eu ver se não tem mais nada pra cá. Esse machado roda bastante. Vamos subir pra cá pra cima agora. Cara... Uf... Cara, deu um tempinho, hein? Já deu um tempinho, hein? Vamos... Libertaram lá, Rafigufa. Só ver aqui se ainda é... Ah, esse aqui é o início, né? Vai ter uma passagem pra cá. Tá, mas eu vou descer mais ainda? Não, né? Ah, vim daqui. Então não dá pra mim vir por aqui. Eu tenho que vir por aqui. É pra subir... Opa! Opa! Pega o machado. Vamos... Opa! Mesmo assim, levei o dano ainda. Opa! 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 Caramba, cara! Que pancadão, hein? Voltando aqui... Opa, peraí, hein? Que deu uma travadinha aqui. Olha lá, ó. Pumba! Era bagunça. Boa! Só que isso não vai adiantar muita coisa, hein? Nossa, velho. Foi bem agressivo isso, hein? Chega dessa tempestade. Hum... Só dá uma... Nem lembro mais... Ah, é por aqui. O cajou tá mordendo meu dedo aqui. Sai fora, Luke! Ai, ai. Foco. A cadeira até dá uma baixada boa. Peraí, deixa eu só... Voltar aqui ao Normog. Belezinha. Tá, agora eu só não lembro onde que a gente liberta... O Rafi gufa totalmente, né? Ah, não, cara. Ah, tá. Hum... Ah, tá. Lembrei. Que aqui é um pouquinho mais... Ah, não. Essa aqui. Boa. E aí, o Rafi gufa vai ser libertado. Se as minhas histórias nação erram voadores... O bom é saber que você fez o melhor pela segurança do seu filho. Até essas criaturas sabem... Pais não têm outras coisas. Você não está sozinha. Não estou, não é? E agora eles também não estão. Oh. Caramba, velho. Nossa. Tá bem próximo. Era pra gente ficar observando mesmo. A canção das areias. Ora, meus olhos estão marejados. Que coisa linda. Acho que é isso, né? Não é nada, Kratos. Essa terra canta de novo. Foi um bom trabalho aqui. Pensei que... Não tem pressa pra ir ainda, né? Deve ter muitas outras aventuras nessas terras áridas renovadas. Pô. Faleceu? O que que aconteceu? Ah, sim. Não, pessoal. Já dá pra ver, né? Óbvio que... Acho que elas acasalaram. E elas deram a luz a outras rafigufas. Olha aí o jeito que tá o céu. Entendeu? Ah, foi isso. Agora faz mais sentido. Não. Eita, Luke. Para de morder meu pé, cara. Pessoal, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Pra você que tem acompanhado o canal, tem acompanhado a série de missões secundárias. Valeu, muito obrigado. A gente vai encerrando mais um vídeo por aqui. No próximo episódio, a gente vai finalizar aqui ao concluir mais um pouquinho aqui em Alfheim. Belezinha? Valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.